Oi meus amores, estou vendo vocês, espero que sim, estamos aqui para reagir Mais uma parte da história de Bel e Duda, eu espero que vocês gostem Antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa o like que é muito importante também Para me ajudar e me segue no Instagram, que é esse aqui que está aparecendo aqui na tela, para vocês Então é isso, agora sem mais longas, vamos para o reagir Música 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 Me larga, coloca a mão em mim, eu odeio você Música Ainda bem que eu tenho você comigo, ainda bem que eu tenho você comigo Música Música Eu te amo Música Esse moneque é problemático, a gente tem que descobrir o que ele está fazendo depois da escola Será que ele tem ido à aula? Ele estava faltando, eu vou ver na caderneta dele Será que não fica na mochila dele, meu amor? Claro Música Música Minha joia Tanto que eu te avisei pra não deixar essas joias na frente do menino Não pode ser Como é que não pode ser? Como é que as joias foram parar na mochila dele? Sozinhas é que não foram, né? Isso não faz o menor sentido Você que não quer enxergar o sentido que isso faz, meu amor Eu conheço o Sushi, ele não é um marginal Ele foi criado pela sua mãe, que é uma das melhores pessoas que eu já conheci Que é uma louca Que louco o quê? Pelo amor de Deus, louco o quê? E Nossa Senhora, louco eu tô por dinheiro Não viçou, sacanaiado por dinheiro Feito rapariga por dinheiro, entendeu? Simplesmente aquela rapariga pior Aquelas bem guiadas na bolsinha, assim Você nunca deu educação pra esse moleque E eu quero que o Sushi me diga isso Pegou o quê? Sushi, eu encontrei isso aqui na sua mochila A minha joia O que que tem? Foi você que pegou? Não, peraí Vocês tão achando que eu peguei essa joia? Não, eu não tô falando isso, eu só quero saber Não! Vocês pensam que eu roubei essa joia assim, né? Eu sei Eu não roubei nada! Eu sei, Sushi, Sushi! Meu amor, espera Eu disse que você ia perder seu tempo Calma Calma que a gente vai superar essa, tá? Fica calma Não, meu filho, quem deve superar alguma coisa aí é ela, né? Porque tá num relacionamento assim Que simplesmente ela vai precisar de um atendimento psiquiátrico Entendeu? Porque realmente pra se restabilizar e voltar ao normal Porque realmente é difícil a gente conduzir com uma pessoa assim Como é que não pode ser? Como é que as joias foram parar na mochila dele? Sozinhas é que não foram, né? Quero mais ficar nessa casa Eu vou pra morar com o Duda, Bel Ele gosta de mim Ele gosta de mim Eu não posso te dizer assim explicitamente, Bel Porque envolve um sigilo profissional Fala-se num golpe na empresa E é tudo que eu posso te dizer E a Bel que não chega, meu Deus do céu Meu amor, você demorou, vem cá Oi Oi, oi Olha, os papéis estão aqui É só você assinar e o negócio tá tudo certo Preciso de mais um tempo pra decidir se realmente eu quero me desfazer dessas ações Bel, presta atenção Esses executivos que estão aqui vieram pro Brasil só pra fechar esse negócio Vou ter que esperar Porque eu não vou assinar nada hoje Não, minha filha também Você não adorou nem pegar numa caneta Nem triscar Entendeu? Porque, tipo assim Triscou, escreveu seu nome Virou o povo Aí que ela tá latindo Aí você é mais ou menos assim, entendeu? Tá numa vida que Deus pediu a Deus, entendeu? Não sei nem se ela pediu a Deus Mas tu não pediu a Deus uma vida assim, né? Uma vida mais fácil Uma vida não tão difícil Aí pronto Assinou, se lascou Porque, tipo assim Ela assinando, ele roubando todo o dinheiro dela e pronto E ela se lascando Final triste Meu, presta atenção, me escuta É a minha palavra final Como é que você me expõe dessa maneira, Bel? É a Celina que mudou a sua cabeça, não foi, Bel? Por que você tá perguntando isso? Tô só especulando A Celina seria a única pessoa capaz de mudar a sua cabeça A Celina é uma pessoa decente Oi, Esteban Você tá sentindo, Esteban? Vamos ligar pro médico Pega o doutor lingual, por favor Tá bom, calma, calma Vou pegar um remédio Oh, meu Deus Ainda não foi dessa vez Eu vou fazer uma nova prescrição Mas vê se não se descuida da medicação E, sobretudo, abre o olho com estresse Excesso de trabalho Que bom que você veio, doutor Vamos deixar o Esteban descansar Pera só um instantinho Com licença Pia, Regina Oi, Bel, tudo bom? Tudo, entre, por favor Dá licença Desculpem, eu esqueci completamente Aqui tá o relatório Ah, tá É, pesquisas de comunidade de carinha Ah, por isso que Esteban tem raiva de Sushi, né? Porque Sushi é muito inteligente, né? Sushi fica observando tudo Ah, Sushi é observador Por isso que Esteban tem raiva Porque Bel é besta Idiota, né? Mas o menino nascido de 5 anos De ser mais eficiente que ela É botar no chão Que isso que a gente fez Não fala baixo, não Da Bel, tá aqui Aí, tu vai ter que arrumar mais grana pra mim, meu irmão Tive que inventar um paletó E essa mala pra vir até aqui Fui na casa de uma amiga Quando tua mulher ligou Esse negócio de bancar médico É trampo, meu irmão Você vai ter que me dar mais uma grana Senão vai ficar difícil Tá bom, para de chorar Quando é que foi que eu te neguei dinheiro, não? Peraí O que você tá me dizendo, rapaz? O que você tá me dizendo, rapaz? Que essa doença do Esteban Também é uma mentira? Peraí Isso tudo é uma farsa, rapaz Ele paga um cara pra se fingir de médico É isso? É Eu juro por Deus, Duda Eu ouvi tudo que ele falou Eu peguei o número no celular dele Foi o último que ele ligou Vai ser do cara que se fingir de médico Tão pequeno Já tem Que vai Oh, meu Deus O bichinho O bichinho Eu não sei ter raiva do bichinho Mas, enfim Tão pequeno Já tem Uns inimigos Uns inimigos assim, né? Tão Tão insuportáveis Tão que só Ela é tão bom Ela é tão mais fácil Mas, enfim Nem o povo são muito burra aí Mas, assim Ele é muito inteligente, velho Tipo assim O Bel não chega nem a um nível desse nível Por isso que é tão bicho Ah, Duda esperto, hein? Toca aqui Peraí, como é que é? Aí é um bar? Você tá... O senhor pode me dar o endereço, por favor? Tive que fazer mó teatro, como sempre, né? Chamei até o Naldo aqui em casa outra vez Agora é o seguinte A Celina tem que sair fora da jogada, entendeu? Você vai ligar pra Ellen E vai dizer que a gente quer a cabeça da Celina Ou é isso Ou a Ellen tá fora da partilha E cá, amigo Você conhece o Dr. Claudio Bortolotto? Já ouviu falar? Dr. Claudio Bortolotto já vai chegar, campeão Pode esperar que já já ele pinta Você conhece o cara só de ver? Só de olhar pra cara dele? Claro E aí, galera? Hoje eu tô pagando, hein? Também, meu filho Com um bolso cheiro de dinheiro Quem é que não paga, né? Quem é que não paga? E... Dinheiro é fácil, né? O que ele faz assim? Só fazer uma consultinha Do nada, pronto Terminou Uma consultinha falsa Né, não? Minha gente, eu tô com o meu oi doendo Gravando aqui pra vocês Mas minha vixa tá doendo Dr. Claudio Bortolotto, nisso? E peraí Aquele garoto, eu... Pô, ele tava na casa do Estevão É o filho do cara? Peraí, peraí Peraí, peraí Tira a mão, tira a mão Peraí Peraí, peraí Quietinho aí Você vai falar, Dr. Claudio Bortolotto Qual é desse golpe que você faz com o Estevão aí? Fala, rapaz Fala, desembucha logo Sai daqui antes que eu perca a paciência Tu não sabe com quem tu tá se metendo Você sabe, rapaz Que parada que você se meteu Cadê o moleque que tá fodido, hein? Se tu não sair rapidinho daqui De repente, nunca mais vai ver aquele filhinho da tua amiga, madame Sai daqui, moleque Tu não me aparece mais aqui não, viu, Playboy Na próxima vez eu não vou te aliviar, não Vou voltar, cara Você vai ver Duda tem a coragem de brigar com essa cara de cururu inchado Porque, pelo amor de Deus Tipo assim A pessoa nem conhece nem esse tipo de pessoa Às vezes é mosa que não presta E além de mais se envolver com quem? Com o Estevão Coisa de barra pesada Simplesmente é, né? Porque, tipo assim Pessoa que se envolve com aquele irmão Pra fazer essas coisas Santinho não é, né? E aí, Sushi Como é que tá? Deu certo Eu tava aqui te esperando E aí, conseguiu alguma coisa? Vamos sair fora daqui Esse lugar não é pra criança, não É muito perigoso aqui Se eu não tivesse vindo daqui Como é que você ia saber quem era o médico mentiroso? Cadê ele? Se esse café deu Mas eu aliviei pra ele ir embora mesmo Mais tarde eu volto aqui com os lagartos A gente vai pegar esse cara Ele vai falar Você acha que é uma ideia boa Vender aluxos assim? Às pressas? Eu acho que a proposta que a Bel tem é ótima 65 milhões de dólares, Selina É muito mais do que a Luxus vale no momento Não acho não, Estevão A venda da Luxus agora Pode ser um negócio de risco pro investidor A pau, tão inteligente Mas bem que vai ser admitida Por causa de um homem assim Insuportável Que sabe que Bel só tá sendo incentivada um pouquinho E sendo orientada um pouquinho por causa dela Se não fosse ela, já tinha vendido tudo Mas meio que ela deu um aviso Deu especificou Se esse cenário ficar mais estável, Bel Você consegue um em 100 milhões de dólares Eu te garanto Eu te dou a minha palavra Que eu não vou deixar você perder dinheiro Alô? Helen? Selina? Tô te ligando pra falar de um assunto um pouco chato Sua demissão Se realmente eu for demitida Eu gostaria de ouvir isso da boca do foguinho Acaba logo com isso Bota logo a mala da Selina na rua Helen, você não pode fazer isso Não discute comigo o foguinho Aprende a perder Alô? Selina? Eu não queria ter que te dizer isso Selininha Mas eu tenho Você sabe que a Helen sabe das coisas, né? E... Você tá demitida Bem, eu quando quero falar alguma coisa pra alguém Não tem coragem Eu faço bem assim Eu não sei dizer um não Algo do tipo assim Algo negativo pra pessoa, sabe? Alguma coisa ruim Eu não consigo dizer Não consigo Principalmente se a pessoa estiver pedindo alguma coisa Não consigo dizer uma coisa negativa Obrigada, foguinho Obrigada por ter tido a coragem de me dizer isso É inacreditável Mas eu acabei de ser demitida pela Helen A Helen Essa menina que ontem era uma balconista Que não tem a menor noção Do que seja um negócio Me despediu Me tirou de um cargo que eu exerço há 15 anos Realmente é muita sordidez É um absurdo Bom, agora infelizmente, Bel Sem a Selina é um comando É vender ou vender Não, você ainda vai continuar na Luxus, Estelo Mas eu não tenho a sua competência, Selina Uma pena mesmo que você não esteja preparada Pra assumir um cargo de tanta responsabilidade Quanto o da Selina Tio Humor Queria tanto que eu herdasse a loja É uma loucura que a vida esteja me obrigando A me desfazer do bem mais precioso pra ele Selina, sem você lá dentro Eu não tenho mais por que continuar acionista da loja Amanhã mesmo, na nova reunião com os suíços Eu vou vender a minha parte da Luxus Essa daqui é outra que não é idiota O Joaquim, a Letícia Ela é mãe de Letícia, meu povo Mãe de Letícia Isso sim Realmente Quem não sabia, saiba agora Mãe de Letícia Ela é mãe de Letícia Letícia é amiga de Bel Mas enfim Maravilhosa também Maravilhosa Amo, amo Só que inteligente Mulher inteligente é outra coisa Você olha pra Bel e parece um songomonga Songomonga Sei lá como é que se fala Mas é uma menina sim Aí ninguém toca um dedo no nosso mascote É isso aí, meu irmão A gente faz qualquer coisa por ele Então presta atenção Pra salvar sushi, cara A gente vai ter que se meter numa parada bem radical aí Quem tá aí? Eu falei pra você não se meter comigo Eu fui legal contigo, boy boy Deixei tu sair fora dessa biboca sem um arranhão Tu não soube reconhecer Oi, rato Sabe como é que a gente trata rato aqui no subúrbio? Eu te faço de pancada Acabou, acabou Perdeu, perdeu Perdeu, perdeu O homem, sabe como é que a gente trata rato aqui? Meu Deus do céu Ele sendo um rato agora tratado Bem tratado Meu esbanjador Já marcado que daqui pra frente a gente vai ter tudo o que a gente merece O que deu convencendo a Bel ontem na venda das ações? E a demissão da Selina então? Foi a coroação total Eu devia ganhar um Oscar, Leona, sabia? Tinha que ter alguém aplaudindo lá, eu juro por Deus Bel Duda Pode entrar Doutor Claudio? Mas o que que tá acontecendo? Dudu, o que que você tá fazendo com o médico do Estevam? Fala aí, doutor Eu não sou o médico do Estevam Eu que é? Mas o que que significa isso? O Zé vai avisar um negócio a ela O homem chega avisando logo E ela vai dar o... O que significa isso? Significa que você era beija, trouxa, idiota, muita coisa Entendeu? Corna também, principalmente corna Corna Muitos golpes por trás Enfim, entre outras coisas, né? O que significa, Bel? Que o Estevam nunca esteve doente? Não, isso é horrível demais Olha, você me desculpe a franquisa Mas só acreditou nisso Quem quis, né? Você nunca desconfiou que o seu marido nunca dizia Com todas as letras Que diabo de doença era essa? Que ele nunca deixava ninguém acompanhar ele no consultório? Que ele nunca deu meu telefone pra ninguém Pro caso de uma emergência? O Estevam não presta Eu não vou deixar você fazer isso com a sua vida Você precisa ficar sabendo Olha, eu acho que ele é uma pessoa perigosa Ele sabe, com um desvio de caráter Perigosíssimo O Estevam só tá se casando com você por interesse Ele não gosta de você, Bel A Leone e o Estevam Têm um pacto Pra ficar com a sua herança Meu amor, o que aconteceu? Eu tava ligando pra você o tempo todo O engraçado é que a cara nem tem Vindo com esse negócio de meu amor Meu amor, meu amor Meu amor já chega rodando um tapa na cara Ela estava assim De um lado, do outro, entendeu? Esses sem vergonha aqui Falam logo essas coisas Entendeu? E botando pra fora também Porque eu acho que ela tem o direito, né? De pegar e botar ele pra fora Eu acho que sim Bom dia a todos Eu peço perdão Pelo meu atraso Mas realmente foi um motivo de força maior Pra que nenhum de nós Perca mais o seu precioso tempo Eu vou dar aos senhores De uma vez por todas A minha resposta definitiva Que é Não Não vou mais vender as minhas ações a luxo Para minhas ações de luxo Mas o que você disse? É uma blague? Por favor, só um minuto Eu vou te dar Meu amor, recado Olha só, você deve estar muito certa Do que você está fazendo Mas eu nunca estive tão certa Em toda a minha vida Eu não vou vender A única coisa que ainda me resta Agora, há pouco Eu acabei de perder tudo Tudo o que eu pensava que eu tinha Você não pode entender Porque só quem sofre Um golpe brutal Da pessoa em quem mais confiava É que pode se sentir assim Meu amor, olha só Pelo amor de Deus Não toque mim, não toque mim Meu amor Ana Marta, por favor Peça desculpas A esses senhores E diga que eu Agradeço sinceramente Por toda a atenção E tolerância deles Muito obrigada Gente, não é que ela é burra mesmo? Burra em outras coisas também Meu Deus do céu Beste burra Dois B Porque tipo assim Eu pensei que ela sabia falar com o povo Provavelmente não sabe Nem que ela mandou Foi a outra falar Foguinho Eu quero marcar uma reunião com você Mas infelizmente não vai acontecer agora Estou exausta Eu preciso descansar Eu vou te levar pra casa, meu amor Até breve Eu quero conversar com você Aliás, Foguinho O que o Estevam faz melhor Aqui na Luxus? Relatórios Pois então, Estevam Vá pra sua sala E faça alguns relatórios Eu acho Que alguns subalternos aqui A partir de agora Vão ter que ser tratados Com mais rigor Até breve Pelo menos isso Ela falou Agora eu acho um pouco estranho Ela já não faz um barraco Seria muito bom Fazer barraco Não é porque eu sou De uma família barraqueira Que eu estou incentivando Os outros a fazer barraco Mas é porque tipo assim Eu acho que seria bem mais interessante Tipo assim Já mostrar o poder E saber que já sabe mesmo Porque já dá pra saber Que ela já sabe também Porque ele também Não é burro nem tonto Você voltar assim A gente pode conversar Meu amor O que que está acontecendo Meu amor Pelo amor de Deus Me ouve Pode ser um pesadelo Isso não pode estar acontecendo Bel O que que te deu pra você Me tratar daquele jeito Na frente de todo mundo Bel O que que foi que vieram te falar Dessa vez O suficiente pra eu querer Acabar com o nosso casamento O quanto antes Meu amor Acabou Oi Estevam O que foi aí Eu estou passando mal Eu estou conseguindo Esse projeto Você quer que eu chame O seu médico Me dá o telefone dele Eu chamo Para deixar que eu faça isso Não, não Seu irmão está conseguindo respirar Deixa eu chamar o seu médico Me dá o telefone dele Já estou sua Já? Está melhor, né? Está impressionante Cinco segundos atrás Você parecia que ia ter um troço Agora em menos de dois segundos Até a sua cor já voltou Ah, meu filho Isso aí Você vai atuar muito bem É uma atuação incrível Eu falei que ele é sonso Ele é muito sonso Vocês aí vão ver muito Eu sou ansiedade aí Não é agora que parece ansiedadeiro não Pode ter certeza Que estranha essa sua doença, não? Você pode ter coragem De fazer isso comigo, Bel Você sabe que eu sou um homem doente Eu sei, eu sei Inclusive eu conversei com o seu médico Hoje a respeito da sua doença E eu descobri tantas coisas interessantes Eu descobri que o seu médico Não é médico E sim, taxista Eu descobri que você não é doente Eu descobri Enfim Todas as suas mentiras Prepara pra bomba, Leona Acabou Como assim? Ela descobriu que era uma farsa Só o que me faz pensar É que ela ainda não vai parar de ser bicho Eu acho que ela ainda vai acreditar Em muitas coisas que Leona vai fazer E vai falar Eu acho que eu tenho quase essa certeza Eu não sei, né? Porque eu não lembro de muita coisa Mas eu acho que ainda vai acontecer disso Que era tudo uma farsa a minha doença Que era tudo uma armação Acabou, você entendeu? Acabou, Leona Enfim, meus amores Mas é isso Muita obrigada a quem assistiu até aqui É... Tô com muito som É só o que eu tenho pra falar Eu tô com muito som nesse final de vídeo Mas enfim, é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau